Fala galera, beleza? Mais um vídeo no Carfutebol, sejam muito bem-vindos, se liga, resumão da quinta rodada da Sul-Americana, é meu amigo. Alguns clubes já se classificaram para as oitavas de final, vou passar o resumo para vocês aqui, a gente vai ver aqui quem ainda pode se classificar e quem não se classifica de maneira nenhuma. Vamos aqui primeiro para o grupo A e o grupo B, no primeiro aqui a gente tem aqui Lanús com oito pontos em primeiro lugar, em segundo a gente tem o Barcelona-Liguaia aqui e em terceiro a gente tem aqui o Vandeles. Vandeles, né? Ambos, o Vandeles está devendo um gol aqui, né? O dois aqui tem então empate em pontuação, porque o Lanús ele tem dois gols de saldo e o Barcelona tem um, né? Mas isso pode mudar, beleza? Falta uma rodada que é a rodada seis, né? O Lanús vai pegar o último colocado aí, que é o Metropolitanos e o Barcelona vai pegar o Vandeles, né? Então, pode mudar aqui, né? Pode mudar aqui, o negócio pode mudar esses três aqui, um desses três ainda vai se classificar, lembrando que só se classifica um, beleza? Só se classifica um de cada grupo, beleza? Aqui, um desses três ainda pode se classificar, né? Quem está na frente e está em vantagem aqui é o Lanús, quem tem dois gols de saldo, tem oito pontos, mas o Barcelona também tem oito e o Vandeles tem sete. Quem não se classifica mais de jeito nenhum aqui é o Metropolitanos, beleza? Esse desses três de cima ainda pode se classificar. No grupo B, a gente tem aqui o Hans com oito, com doze pontos, né? Deixa eu ver aqui com quem o Hans ainda joga, o Hans, sim, o Hans, sim, ele joga contra o River Plate do Uruguai. Vai enfrentar o último colocado aí. O River Plate, ele não se classifica mais, né? O River Plate do Uruguai, porque ele só tem três pontos. E Cuiabá também não. Então, aqui, vamos disputar aqui para ver quem vai se classificar entre Melga e Hans. Se o Hans ainda tem mais vantagem, porque ele tem três gols de saldo e o Melga tem dois. Então, se o Hans perder e o Melga ganhar com dois gols de diferença, ele também vai a doze pontos e se classifica por saldo de gol. Beleza? Vai a doze pontos e se classifica por saldo de gol. Se o Hans perder e o Melga ganhar com pelo menos dois gols de diferença, ele tem dois a zero. Três a um, né? Que aqui ele passa de saldo de gol. Lembrando que aí ainda tem uma derrota. Ele tem uma derrota, o Hans e ele que tem duas. Então, ele tem que ganhar mesmo, né? Para poder dar certo aí. Beleza? Então, vamos lá para a galera do grupo C e grupo D. No grupo C e no grupo D, a gente tem aqui o Santos no grupo B, ou no grupo C. Santos no grupo C e primeiro com dez pontos, né? Com saldo de dois gols, uma derrota. O segundo colocado é o... La Calera, né? Deixa eu ver aqui quem o Santos pega. O Santos vai pegar o Banfield, vai pegar o último colocado, que não se classifica mais de maneira nenhuma. Lembrando que se o Santos perder e o La Calera ganhar, o La Calera vai pegar o Universo da Católica, que é o terceiro colocado, que também não se classifica mais. Não se classifica esses dois, que não se classifica. Então, está entre os dois aqui, o primeiro e o segundo. E se o Santos perder e o La Calera ganhar, o La Calera vai a onze pontos. Se o Santos empatar e o La Calera também empatar, o Santos se classifica com saldo de gol. E o La Calera vai a três empates, o Santos vai a dois. Então, quem se classifica é o Santos, beleza? Aqui no grupo C. No grupo D, São Paulo já está classificado. Aqui ninguém mais acompanha o São Paulo. São Paulo está com treze pontos e já está classificado. Se você me acompanha nesse canal, já passei a tabela de classificação atualizada. Acho que foi de ontem. E já coloquei lá que o São Paulo já se classificou direto. Então, aqui mais, vou jogar aqui só para cumprir a tabela mesmo. Beleza? Aqui no grupo D. São Paulo classificado para as oitavas de finais. Lembrando também que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Beleza? Vamos lá para a galera do grupo E e grupo F. No grupo E, Internacional com nove pontos, em primeiro. O Guarená também tem nove pontos. A diferença de gol aqui é um gol de cada um. Nenhum tem derrota, mas tem três empates cada um. Então, tudo pode mudar. Vamos ver quem que o Internacional pega. O Internacional pega o nove de outubro, que é o novo último colocado. E o Guarená pega o terceiro colocado. E o Guarená pega o Independente Medellín. São os dois que não se classificam mais. Então, aqui pode mudar. O Internacional tem... Se acontecer um empate, o Internacional ganha, porque ele tem um gol de saldo. Então, o empate ele ganha aqui, se os dois empatar. E, ou se o Internacional ganhar e o Guarená perder, ambos tem nove pontos. Então, tudo pode acontecer na sexta rodada. Então, não tem nada definido ainda. Beleza? No grupo E. No grupo F, a gente tem aqui o Atlético Goianiense com 12 pontos e o LDU com 10 pontos. O Atlético Goianiense tem seis gols de diferença. Então, se ele é só empatar aqui e mesmo o LDU ganhando, se ele é só empatar, ele e o LDU ganhando, o LDU vai a 13 pontos, se ele empatar também, se ele ganhar. E o Atlético Goianiense também vai a 13 pontos, só que ele tem um saldo de gol de seis gols. Então, se classifica o Atlético Goianiense. Beleza? Mas tudo pode acontecer, né? Deixa eu ver quem que o Atlético Goianiense pega. O Atlético Goianiense, ele pega o LDU. Olha aí, final de... Então, vai disputar os dois times aí que precisa da classificação, né? Então, pode ir. Tudo pode acontecer. E os dois de baixo não se classificam mais, então não precisa nem falar. Beleza? Vamos lá para a galera do grupo G e grupo H para a gente fechar aqui o resumo da quinta rodada da Sul-Americana 2022. Beleza? Não esquece de deixar teu like aqui, ajuda muito, me incentiva a trazer mais conteúdos novos para vocês. Beleza? Então, não esquece de deixar aquele like que fortalece muito. Beleza? Vamos lá para o grupo G e grupo H. No último jogo, o Ceará vai pegar aí o pior que pode acontecer ainda. Se o Ceará perder, o Ceará está matematicamente classificado. Por quê? O Ceará tem 15 pontos. Só que o Independiente, no último jogo do Independiente, ele meteu, se eu não me engano, foi 4x0 no Laguaira, aliás. Desculpa. No Laguaira, ele meteu 4x0 no Laguaira. Acho que foi 4x0 e ele foi que tem um saldo de gol de 11 gols e o Ceará tem 14 gols de saldo, tem 3 gols na frente dele. Então, para ele ganhar, ele teria que ganhar de novo. Ele vai jogar contra o Ceará, eu acho difícil. O Ceará vem em uma campanha muito boa pela Sul-Americana. São 5 jogos e 5 vitórias. Nem um empate, nem uma derrota. E só sofreu um golzinho. Então, o Ceará vem em uma ótima campanha aí. E torcedor do Ceará pode comemorar e parabéns para a galera do Ceará aí que vem em uma campanha ótima pela Sul-Americana 2022. Mas tudo pode acontecer que se o Ceará perder, o Independente também vai a 15 pontos. Só que tem um saldo de gol. Para o Independente ganhar, o Ceará só sofreu um gol e ele sofreu dois. É só o Ceará empatão aqui, mano. É só o Ceará empatar e já está classificado. Beleza? É claro que a gente brasileiro, vamos torcer para o Ceará. Eu torço para o Fortaleza, mas vou torcer para o Ceará, né? Então, a gente quer uma final de Sul-Americano-Brasileiro. Nada de gente de fora. Vamos torcer para o Brasil. No grupo G, no grupo G, no grupo H, a gente tem aqui Juninho Barranquilha em primeiro e em segundo tem o União. Lembrando que o Fluminense está brigando ainda e tudo pode acontecer. Vamos ver quem é que o União pega e o Juninho Barranquilha. E o Flu, o Fluminense, ele pega... Deixa eu ver aqui... Cadê, rapaz? O Flu, ele pega o Oriente, pega o último colocado aí. O Oriente? É o último colocado. Oriente. O Flu. Não classifica mais de jeito nenhum. Cinco jogos, cinco derrotas e é uma carrada de governo que está bebendo aí. E aqui vai enfrentar o primeiro e esse, enfrentar o primeiro e o segundo. Agora vamos lá na possibilidade do Fluminense se classificar. Vamos lá. Digamos que... Está difícil, hein? Para o Fluminense se classificar é muito difícil, mano. Porque se os dois empatarem aqui, o Barranquilha vai a 11 pontos. O União vai a 10. E ele aqui vai a... Se ele ganhar, ele ganhar. Ele está no Oriente e vai ganhar. Todo mundo meteu a perna nele e o Fluminense não vai ficar de fora, né? Então, vamos supor que o Fluminense ganhe. Ele vai a 11 pontos. Ele tem 8. Vai a 11 pontos. Ele tem 8. Só que se ele aqui empatar, ele tem que torcer para esses dois empatarem. E ele tem que ganhar uma diferença de muito gol, mano. Por quê? É muito difícil do Fluminense se classificar. Porque os caras aqui não têm... Ele tem uma derrota. O União não tem nenhuma. E o Fluminense tem uma derrota. Dois empates, dois empates e um empate. Por saldo de gol, ele teria que fazer... Ele teria que ganhar de uma goleada para poder se classificar. Muito difícil do Fluminense se classificar. É muito difícil mesmo. Ele tem que torcer por dois de cima e empatar. E ganhar o jogo. Goleada. 7 a 0. Para poder se classificar. É muito difícil. Porque o Fluminense tem uma derrota. O União não tem nenhuma derrota. E o Barranquilla tem uma derrota. O jogo com o Barranquilla. Aí o Barranquilla tem um empate. O União tem três empates. E o Fluminense tem dois empates. Oito pontos. Agora, se o Fluminense também tivesse nove pontos, aí ficaria mais fácil. Mas é muito difícil do Fluminense se classificar nessa situação que ele se encontra. Muito difícil mesmo. Beleza? Galera, esse aqui é o vídeo. Resumindo da quinta rodada. Da Sul-Americana. Primeira vez que eu faço um vídeo desse. Então, comenta aí o que você achou. Critica se tiver alguma coisa errada. Pode criticar. Cada crítica que eu recebo é um incentivo a mais. É uma coisa a mais que eu estou aprendendo. Então, é errando que a gente aprende. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações para você ficar por dentro. Todos os conteúdos exclusivos do canal. Valeu. Fica na paz. Fica com Deus. Tenha uma ótima sexta-feira. Um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Lembrando que hoje ainda, daqui a pouquinho, tem resumo da quinta rodada da Libertadores da América. Beleza? Valeu. Tchau.